Olá meus amores, eu vim aqui falar rapidamente para você que deseja se profissionalizar na área de artesanato com cimento. Apesar de termos aqui bastante vídeos para você fazer, eu preparei um curso básico para iniciantes. Todo o passo a passo desse curso vai ser bem prático e vão estar mostrando tudo do início ao fim e a cada aula nós vamos avançando. Se vocês quiserem conhecer, visitem artesanatocomcimento.com ou também acesse o link que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Vem comigo, eu espero você lá, hein? Será muito bom ter você aprendendo junto comigo a ganhar uma graninha extra, topa? Eu te espero lá. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Eu quero de cara agradecer a vocês por me ajudarem aqui no canal, por deixarem sempre o joinha, por se inscreverem, por compartilharem nossos vídeos, por cooperarem comigo para que o nosso canal cresça e possa abençoar a outras pessoas. Deus te abençoe muito! Hoje nós vamos ter o privilégio de receber aqui a visita da minha amiga Gê do canal Suculentas e Artes da Gê. Ela veio mostrar um trabalho muito lindo, eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados como eu estou. Então sim, bora para o passo a passo. Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vaso usando esse top aqui, olha. Eu vou umedecer aqui, eu já fiz uma nata de cimento. Eu coloquei sacolinhas com areia, para fazer o modelinho aqui. Agora eu vou vestir aqui, olha. Agora eu vou passar mais algumas natas aqui com pincel, eu vou passar aqui por cima, para deixar bem mais resistente, porque esse tecido é mole. Eu vou passando a nata aqui, olha, por cima. Eu vou fazer isso, pelo menos, antes de eu tirar essa areia, essas sacolinhas de areia daqui, eu vou fazer pelo menos umas quatro vezes. Eu vou deixar secar um pouco, depois eu vou vir com outra nata, deixo secar um pouco, depois vem com outra natinha por cima. Vou fazer isso na volta todinha, deixar ele bem ajustadinho, para modelar direitinho, como a gente quer. Gente, olha só como está o nosso top, já secou. Igual eu falei, eu passei várias vezes a nata com cimento aqui do lado de fora, porque aqui dentro estava com as sacolinhas com areia, né? Eu passei, eu acho que umas seis vezes, gente. Esperava secar, passava de novo, esperava secar umas duas horas, mais ou menos, ou três, passava outra nata. Eu já tirei a sacolinha que estava aqui dentro, com bastante cuidado. Aqui eu comecei a fazer o fundo do nosso vaso. Tenho aqui uma massa de cimento, uma medida de cimento e areia. Não está uma massa muito dura. E eu vou pondo aqui, apertando. Vai ficar mais ou menos, gente, um dedo de fundo aqui, no nosso vaso. Eu vou apertando e ajustando aqui, olha. Vou fazer isso nele aqui todinho. Não podemos esquecer de fazer o furo de drenagem. Com essa mesma massa, eu vou vir passando aqui, nas paredes aqui do nosso vaso. Olha, gente, aqui eu já estou passando, terminando de passar a massa aqui. Eu, como eu falei, essa massa, eu fiz uma massa mole. E eu venho só ajeitando assim, olha. Depois eu venho com o pincel alisando. Ali eu já fiz os furos de drenagem. Olha. Essa parte de cima, aqui da borda, gente, eu deixei grossinha também, para o nosso vaso ficar bem resistente. Aí, vem com o pincel molhado e vai alisando aqui, para dar um acabamento aqui dentro, olha. Aí, nós vamos aguardar secar. Vim com a pintura aí. Cada um pinta a cor que desejar. Eu vou deixar secar bem, por... Mais ou menos, umas 24 horas, gente. Olha, gente, com o restinho da massa que sobrou, eu vou fazer os pezinhos, para a gente pôr ali no nosso top. Eu estou usando aqui, esses copinhos de café descartável. Tá bom? Gente, olha só, como ainda tinha sobrado massa, eu fiz umas bolinhas, do mesmo tamanho, e coloquei aqui, na borda aqui do nosso vaso. E ainda sobrou um pouquinho de massa. Eu fiz algumas rosinhas, e vou pôr uma aqui, e a outra aqui. Aqui, aqui eu não sei ainda se eu vou pôr. Aí, vou só dar uma umedecidinha aqui no pincel. Aqui tem uma natinha. Ó, vou pôr essa aqui, e vou pôr essa outra, também. Olha, agora eu não sei se eu vou pôr aqui, não. Vou pensar mais um pouco. Olha, eu fiz uma nata de cimento aqui, do nosso vaso. Virei nosso vaso de ponta cabeça. Tá aí, ó. E, vou colocar os pezinhos aqui. Eu vou arrumar alguma coisa pra pôr aqui em cima, pra fazer um pezinho aqui nele, tá bom? Vamos aguardar secar aí. Gente, olha só o nosso vaso. Gente, olha só o nosso vaso. Prontinho. Eu não mostrei pintando, porque cada um vai pintar da cor que desejar. Eu pintei com essa estampa de oncinha, porque eu já tinha esses sapatos há algum tempo. E fiz essa combinação aí dos sapatos e a brusinha, né? Tentei imitar a mesma estampa do sapato. Ficou um vaso bem resistente. Uma linda decoração pro nosso jardim. Eu queria pedir pra vocês, quem não conhece ainda o meu canal, Suculentas e Artes da Gê. Que venham dar uma passadinha aqui no meu cantinho. Vou ficar muito feliz com a presença de vocês aqui. Eu estou começando a fazer alguns trabalhinhos de cimento. Eu aprendo muito com meus amigos aí. É uma coisa que eu faço com muito amor. Eu amo fazer isso. É uma grande distração. É uma coisa maravilhosa mesmo. E olha só, aqui tem a minha bermuda, que eu fiz aí há pouco tempo, o meu short. Tem passo a passo aí no canal. E vou agradecer a nossa amiga Sandrinha por ter confiado em mim. Ter cedido o espaço dela pra mim estar mostrando um pouquinho do meu trabalho. Sandrinha, que Deus te abençoe grandemente. Você é uma pessoa muito especial, que está sempre apoiando aí a todos nós que estamos começando. Beijo no seu coração, minha amiga. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E tchau. Gê, muito obrigada por você ter estado aqui conosco. Ficou muito lindo o seu vaso, perfeito. E tudo que você fez também. Agora nós vamos chegar lá no seu cantinho, no seu canal, pra gente ver todos os vídeos. Pra gente dar aquele joinha esperto. Pra gente se inscrever também, tá bom? Compartilhar tudo que você fez. Quando você quiser aparecer aqui, seja muito bem-vinda, tá bom? Um beijo grande, que Deus te abençoe e muito sucesso. Gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei apaixonada por esse vaso. E eu tenho certeza que nós vamos fazer muitos, 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 né? Não esqueçam, na descrição aqui desse vídeo, tem o link do canal da Gê, tá bom? Suculentas e artes da Gê. No final do vídeo aqui também eu vou deixar o globinho com a foto dela. É só clicar que você vai direto lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha lá, esperto, né? Porque ela ensinou pra gente uma coisa muito linda. Então é isso aí. Um beijo grande, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho